Olá pessoal, e aí? Já se inscreveu no canal? Tá precisando de uma criação e hospedagem de websites? Visite conteúdoanimal.com.br barra sites E agora vamos para o vídeo E aí, pessoas? Começa mais... Não, não começa não, aqui é conteúdo bom Certo? Estamos Aqui Na ciclovia, eu sei que não parece, mas é a ciclovia A nossa frente, Vinhedo Descostas Valinhas E o que nós temos? Uma linha de trem Como eu gostaria Que Eu pudesse ir para vários lugares no Brasil De trem, já imaginou? Que coisa boa Fica a dica, Bolsonaro Ferrovia, cara Vai Esvaziar as Rodovias Vai começar a ser pontual, né? Que não tem trânsito, não tem Nada que te impeça De trafegar No máximo do máximo Perto das estações Tem que dar uma liberada Uma transição aqui O pessoal Preparando O pessoal Saindo para pedalar Pedal A pé Ferrovia Carro Carro está com nada Carro zero Carro é só Status Pessoal Eu gostaria muito Da minha mobilidade em Ferrovia Cai em São Paulo Já cai direto No metrô Aí eu posso Visitar os eventos Que eu tanto gostaria de ir Mas não consigo Então fica a dica Vamos popularizar Quer fazer propaganda Bolsonaro Faz propaganda de Ferrovia Estimula a ferrovia Para o trânsito de cargas E de pessoas Que alguns são cargas também Fica a dica Ah, não sei o que Coisa do século passado Não Vra na Europa De hoje Eu fui para a Lenga Terra Fiquei seis meses Também não sei Por que eu voltei Isso é um longo Quem sabe eu faço Em outro vídeo Mas foi uma das cargas Da minha vida Ter voltado para o Brasil E o Will Puta que pariu E aí A melhor coisa Conheci o O país todo De trem Nem preciso dizer que é On time Just in time E é just in time mesmo Eu acho que talvez Seja por isso que eu não tenho Isso no Brasil Porque just in time em Brasil É uma piadinha Mas deveria ser real Fica a dica Valeu pessoas Bora Fica a dica E aí pessoal Certo Então nós estamos aqui No Parque Municipal Jaime Ferraguti Onde acontece a festa Da uva e do vinho Acho que da uva Não sei exatamente Na cidade de Vinhedo Só São Paulo Aqui temos uma famosa Casa Deixa para lá O que eu queria mostrar É que existe aqui Uma passagem De Vinhedo Louveira Eu conhecia muito As passagens Pela Pela Represa 2 Ou pela Avenida Independência E aqui Eu estava procurando Um restaurante E aí Sem querer Também estava errado A localização dele No Waze Então fui aqui Aqui Fui, fui, fui Quando eu vi Eu estava em Louveira Então ainda mais pessoal Que é road biker Fica a dica Tem um caminho Porque tem um caminho aqui Segue em Anguera Louveira Mas Vamos combinar Que sim O ciclismo de estrada No Brasil É feito de Rodovias No resto do mundo É feito em Rodovias Em estradas vicinais Eu acho que o resto do mundo Está errado Eu acho que o Brasil É que está certo Óbvio que não É pessoal Então vamos procurar Estradas vicinais Que você vai ter Menos trânsito Menos caminhão A não ser que seja Um desvio de pedágio O que no caso Não é Porque o pedágio É só para lá Um pouquinho É um pouquinho Aqui na frente Lá na estrada Então aqui não é Porque a estrada Onde eu moro É vicinal É linda Não sei o que Mas é Desvio de pedágio Então tem que ver As pessoas indo Road biker Tem muito para aprender Tem que andar em Rodovias Estradas Vicinais Beleza? Sai da Ianguera Da Bandeirantes Da 153 Da Deixa aqui embaixo A A rodovia Que os ciclistas de estrada Esse Pessoalzinho Que falta Neurônio Veja aqui Coloca aqui A estrada Não vicinal Principal Que esse Pessoal Com muita coragem E poucos miolos Faz Certo? Então a gente vai aqui Hoje o pedal vai ser Sair de Valinhos Já estou Praticamente na divisa Vinhedo Louveira E vamos seguir para lá E antes que a pessoa Ah É um Comentário Desnecessário Na verdade Dizemos que é uma ajuda Tá? A fazer a coisa direito A preservar a sua vida A não deixar A diminuir a chance De ser atropelado Por um caminhão bêbado Por um motorista bêbado Ainda mais nessa época Maldita De Pré-natal Natal Ano novo Aonde os brasileiros vão lá E fazem só levantamento de copo De destilado De cerveja em geral E atropelar nós Pobres ciclistas Que estamos tentando Nos manter sadios Ou entrando Para o grupo dos não sedentários Fechou? Valeu pessoal Bora! E aí Mostrando Paisagem bonita Para vocês Eu acho que já apareceu Isso aqui No canal Só que apareceu O dia eu fazendo Lá em cima Lá embaixo Então estamos vendo De mais alto Valeu! E aí pessoal Aproveitando que eu estou comendo Minha pedal bars Queria falar com vocês Ah eu vou pedalar um monstro Não vou comer nada Só líquido E vou emagrecer É A balança vai te dizer Que você vai emagrecer Mas sabe como é que Seu corpo lindo Emagrece Se você não dá combustível Para eles Simplesmente Vai tirar do seu músculo Então você vai emagrecer De músculo E não de gordura Então pare com a imbecilidade Ah eu não vou comer nada Vai Imagina Bom Três horas Você está Completamente vazio Das energias Que você Do seu café da manhã Do seu almoço Depende quando você Começou o seu pedal Três horas depois Esquece Você está zerado O seu corpo Vai tirar do seu músculo E você vai ficar mais fraco Eu sei Eu gostaria também De ter uma chavinha Que fala O corpo Esquece o músculo Vai lá Tira da gordura E vamos ficar magro É mas não funciona assim Infelizmente não Então Você pode ir lá Fazer um pedal De dez quilômetros Ou comer alguma coisinha Ao cinco Na metade Sabe Pelo menos na metade Que eu sou a quilometragem Ah mas eu saio Sem ideia de quanto Eu vou pedalar Dois erros Não se alimenta E não sabe Para onde vai Nem se vai demorar Uma hora Um dia Então estou Falando com as pessoas Pelo menos na metade Do pedal Da quilometragem Depois de uma hora e meia Duas horas Você precisa se alimentar Para não dar igual O tanque de combustível De carro De moto Que Você usa até a reserva Da reserva Quando uma pessoa vai lá E joga O novo combustível Vai Entupir os Pinos Os pistões E etc Acontece exatamente A mesma coisa Com O nosso estômago Não do mesmo jeito Mas vocês entenderam que Quando ele fala Meu já estou No gancho Esse idiota Essa idiota Não vai se alimentar Eu já vou começar A me alimentar Do músculo Já Antes de eu dar pane seca Então uma dica é Alimenta Da barrinha Do gel Do Isotônico A outra coisa Esse aqui É um isotônico Nossa Aí o branco Ficou branco Vai colega Então aqui Isotônico Nunca Gel E barrinha Como isotônico Sempre traga É que eu sou exagerado Eu já tive Uma pane seca Então Eu Começo A A ter Neuras Então eu trago Quatro garrafinhas E já me planejo Onde é que eu vou Reabastecer Por exemplo O pedal hoje Vai ser Vinhedo Com certeza Lá no Vai ser Valinhos Vinhedo Louveira Onde estamos Louveira A plaquinha Da empresa Aqui E o que acontece Eu sei que Eu vou passar Em Vinhedo Eu já tenho Aquelas Totens De nascentes Mensal freático Eu não sei exatamente Deixa aqui embaixo Se vocês souberem Aproveita Se inscreve no canal Porque aqui no cantinho Cantinho direito Aqui embaixo Se inscreve no canal Para a gente chegar A mil inscritos Você alimenta Durante os pedais Você vai fazer Pedal de 10 12 15 20 Horas Então Se planeja Para ter A alimentação De duas em duas horas E é isso Dúvidas Comentários Dicas Ó O que você falou Lá Não funciona não Deixa aqui embaixo Para a gente saber A gente trocar ideia Beleza Pessoal É isso Dúvidas Comentários E vamos Para as vinhetas Fui E aí pessoal Baquinazio Vejo muito de canal Nossa que bonito A iluminação Nas árvores Vamos fazer um negócio Vamos pegar os ciclistas Que Que acham isso legal Enrolar Um fio desse Que deve esquentar O Ó E deixar ligado Neles a noite No tempo que é ligado Lá na Barca do Iperapuera Aqui na Prefeitura Rocinha De Valinhos Quero ver Ó Que lindo Ó Que amor Quero ver Vocês Enrolados Numa merda Dessa Ligada A noite toda Não se deixando dormir Porque eu não sei Muita gente acha Que isso aqui E um Poste de cimento É a mesma coisa Aqui temos Uma vida Tá Só pra Deixar claro Temos uma vida Aqui Tão importante Como Os dos seres humanos E dos seres não humanos Os dos seres humanos E dos animais não humanos Tá Então Fica a dica Ah Mas é um pouquinho Não tem problema Você acha legal Faz vídeo Isso aqui Acha lindo Ah Tem aquela coisa maravilhosa Também Que vai acontecer daqui Uma semana Mais ou menos Que é Queima de falas Ai Que lindo É Imagine Para as árvores Que lindo Que é Para os peixes Que lindo Que é Para as aves Que estão caçando peixes Que lindo Que é Fica essa dica O que é lindo Para você Pode não ser Para os outros Não é verdade Então Seres humanos De merda Parar com isso aqui Não é verdade Ah São poucos dias Bom Novamente Eu vou deixar aos poucos dias Para ver como é que vocês se sentem Ah Sem contar a iluminação À noite Né Bom Mas aí É O mal necessário E é muito ruim Nessa cidade Conte como é que É a cidade de vocês Valeu Bora Para os comerciais Eu estou vendo Esse chevalé aqui Última esquerda Estava parado Num semáforo E ele Como se ninguém Vesse Tirou uma garrafa De coca cola E jogou Segurou Botou o braço Aqui para fora E Soltou O que você acha Que vergonha Enchem o braço Vergonha total Pensando no lugar aqui Onde almoçar E vejo esse tipo de cena Sabe Como se nada Tivesse acontecido Não dá para entender Dá Tique de câmera Para ver isso aí Nos semáforos O pessoal descartando Assim na cara Você acha que não vai cair Opa Está um pouquinho Escuro aqui Você acha que não vai Chegar aqui embaixo Na No rio No rio Que tem aqui Nessa Entre essas duas ruas Tem o rio E lanchinho Sei lá Como é que se chama isso Meu irmão É uma vergonha O povo brasileiro Pena é que eu não consegui Pegar a placa Porque tinha um carro No meio Sabe Ele Super disfarçando Assim Como se Nossa Fosse legal Pra caramba Meu Que Vergonha Do povo brasileiro Juro Juro mesmo Você fala Não é possível É pessoal É possível Que ver Que vergonha Até mais Chegamos ao fim De mais um vídeo Do conteúdo Animal Se 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 Inscreva No canal Aqui Esquerda Visite Nosso portal Sobre De mais A direita Vão ter Link Pra Dois Vídeos Um Que Youtube Acha Que Vocês Vão Mostrar Outro Último Vídeo Que Eu postei No Canal E Um Link Para Se Inscrever Comentário Deixem Aqui Embaixo E Até O Próximo Vídeo Fui